Olha essa história aqui, um suspeito de deixar o povo na praia é preso. Aí você fala, mas o que que tava levando ele? Tava transportando a turma pra lá e aí não cobrava o dinheiro certo ou cobrava mais? Não, ele deixava sem internet as pessoas. A turma contratava e ele não entregava. Ele é um ex-funcionário de operadora de telefonia e aí o que que ele fazia na verdade? Ele furtava os equipamentos de transmissão. Olha que maluquice. Tinha até mais de 100 chaves diferentes nas mãos deles, nas mãos dele, perdão, pra abrir aquelas estações, aquelas caixas ali. Ele já tinha sido detido no ano passado. Ano passado não, né? Ano passado foi 22, foi em 2021. Agora foi pego como receptador e tava complicando a vida das pessoas. O receptador, ele passava para o receptador, ele foi preso com o receptador. Veja. Bastou a polícia chegar no barracão de recicláveis que fica no bairro Sítio, cercado em Curitiba, para encontrar o técnico de telefonia, Marcos Simeão, vendendo produtos furtados. As equipes entram no momento em que ele entregava as placas de computadores e torres de telefonia móvel ao dono do local, Johnny. Marcos veste uma camiseta vermelha e Johnny usa uma camisa cinza. Os dois foram presos em flagrante. Com Marcos, estariam 138 placas eletrônicas. De acordo com a polícia, esse material foi furtado de pelo menos 70 torres. As investigações apontam que o suspeito agia em Curitiba, região metropolitana e no litoral. Em 2021, Marcos acabou sendo preso pela equipe do décimo distrito. Logo na sequência, perdeu o emprego na empresa de telefonia. Com ele, as equipes encontraram uma grande quantidade de material suspeito. A gente encontrou com ele cerca de uma tonelada de cobre. Foi um caminhão cheio de cobre que a gente pegou com eles. As equipes encontraram ferramentas e luvas que eram usadas pelo suspeito para não deixar impressões digitais. A quantidade de chaves que estavam com o técnico de telefonia também chama a atenção. São 138. De acordo com a empresa, ao ser demitido, o rapaz levou as chaves de várias torres. Dessa forma, ficava fácil furtar os componentes. A polícia teve acesso a vídeos e fotos que mostram Marcos agindo na madrugada em várias centrais telefônicas. Marcos e Johnny devem ficar à disposição da justiça. Rapaz do céu, prejuízo para a empresa, 5 milhões. Quase um milhão de clientes foram prejudicados. Como é que ele fazia essas coisas? Precisa daquela chave? Sabe aquelas caixas que tem em algumas esquinas? Aquela caixa grande de metal, aqui eles chamam de central. Ele ia direto na central e fazia e acontecia. Ou ia nas torres. Ele prejudicava tanto a telefonia móvel quanto a telefonia fixa. E ele olhava principalmente esses transmissores, essas placas e o cobre. Mas o cobre ainda da internet de latão. Porque a fibra ótica não vale absolutamente nada, é vidro lá dentro. Olha que maluquice, o tamanho da confusão que ele causou. Um milhão de pessoas sem internet no litoral na mão desse homem, segundo a polícia. E aí é claro que as empresas de telefonia foram para cima e a polícia acabou chegando até ele. Veja como é importante e fundamental as empresas saberem certinho quem elas estão contratando e também quem elas estão demitindo. Porque nesses quadros ele tinha todas as chaves. Aí era entrar e fazer o que bem entendesse. Quem ia segurar? Ainda mais com a identificação da empresa. Absurdo, né? É um absurdo. Veja como uma ação que parece uma coisa pequena prejudica tanta gente. Não é. Não é agora. Está preso. Em flagrante. E o receptador está junto. Aí você pega a quadrilha inteira. Uma tonelada de cobre. Uma tonelada. Era muito dinheiro que essa gente podia fazer. Está começando...